Cultural, inclusiva, democrática, cientista, resistente, inovadora, ética, sustentável, pesquisadora, social, transformadora. A diversidade de aprendizados nos conecta a uma nova perspectiva. Referência nacional e internacional, a UFU é pioneira em estudos renováveis e destaca o potencial da nossa região. Por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, desenvolve-se aqui a esperança de um futuro revolucionário. Ao conectar os ensinamentos da sala de aula à prática, figura entre as melhores universidades do país. Ao produzir ciência, a UFU promove o avanço ambiental nas terras mineiras. Dos campi de Uberlândia, Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo, transforma de maneira sustentável o Brasil Central. Há mais de quatro décadas, a UFU impacta a sociedade brasileira a partir da formação de cidadãos críticos e movidos pelo desejo de mudança, em um trabalho constante pela equidade. Técnicos, estudantes, professores e profissionais terceirizados da UFU formam um universo de 35 mil pessoas, que compartilham o sentimento de pertencimento à instituição. Estimula-se aqui a produção tecnológica que valoriza a pluralidade de ideias comprometidas com a qualidade acadêmica. Na UFU se produz conhecimento alinhado a um propósito comum, ensinar, pois não há como pensar em diversidade e inclusão social sem educação. UFU, Universidade Federal de Uberlândia. UFU, Universidade Federal de Uberlândia.